Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você Bom, eu quero desde já pedir desculpa a Filipe e a todos os nossos ouvintes, mas é que o ser o autor de cidade de hoje destina-se muito mais aos homens do que às mulheres, ainda que se fale muito delas, por todo, ao longo desta, ok? Não fiques assim, Filipe? Estou muito curioso. Assim como? Assim estás, parece que não estás, pois é isso, não me sintas, vais perceber. Pode parecer confuso, mas a verdade é que agora eu consigo ver um mundo e uma perspectiva muito diferente, depois de ter encontrado o Tiago nas redes sociais. Renato, tu prepara, tomei. Quantos de vocês andam atrás de mulheres? Eu! Eu! Ai, espero que a minha mulher pode estar a ver isto, desculpem. Às vezes, tem dias, não sei. Se és um stalker da piano. Não sei, desculpem, desculpem. Muito bom. Envio mensagens, inúmeras mensagens a mulheres e nunca conseguem nenhuma resposta. Às vezes nem vista. Isto está-me sempre a acontecer a ti, não, Renato? Não. Mas eu também não envio muitas. Não envias muitas, ok? Essa é a verdade. Mas porquê que isto acontece, Tiago? Vocês têm que compreender que vocês têm que trabalhar em vocês próprios primeiro para poderem ter mulheres interessadas em vocês. A realidade é esta. É? As mulheres nunca vão querer saber de ti enquanto tiverem outras 50 mensagens de outros 50 homens em que dois deles são mais musculados, têm mais dinheiro, o carro deles é melhor, não são falhados como tu. Essa que é essa. Percebes? Essa que é essa. Ele sabe imenso o que as mulheres querem. Pois é. Que fixe. Mas é um pouco agressividade, não é, credo, Tiago? É tanta agressividade. É assistivo. Qual é a solução? Cortar o acesso das mulheres às redes sociais e aos telemóveis? Tu tens que lutar o máximo que podes primeiro em ti, trabalhar o teu físico, a tua mente, a tua carteira, para poderes ter fêmeas interessadas em ti. Fêmeas? Go! Tenho que lutar o máximo que possa em mim, mas tenho que lutar comigo mesmo, é isso? Trabalhar-o fisicamente e a carteira. Isto ainda nem começou e já estou cansado, mas isto não é tudo demasiado superficial. Uns bons bíceps, ter muito dinheiro. É disso que as fêmeas andam por a cura. E já agora, porquê que dizes fêmeas? Sim, fêmeas. Eu digo fêmeas porque não são arco-íris como a maioria das pessoas hoje em dia. Ou é uma palavra que seja um bocadinho mais controversa e ficam... Ah, ele disse fêmeas. Nerds! Deixem de ser nerds. Ah, as pisadas com o nome. Não, se disseres mulher, és um nerd. Não, não, claro, claro. O Tiago não é um arco-íris como a maioria das pessoas que... Que é isso de chamar mulheres às mulheres? O Tiago não é um arco-íris como a maioria das pessoas que parece ter um AVC. Bom, enfim. Quando conhecem uma pessoa assim como o Tiago, não é? É bem cinzentona, bem paleolítica. Mas resumindo, Tiago. Pensem em vocês. Pensem em qual é a melhor forma de fazerem com que uma mulher se sinta interessada por vocês. É isso que tens de descobrir. Quando descobrireses isso, consegues-as. Consegues-as. Não sei se essa palavra existe. Eu faço o que eu quiser. Eu já consigo fazer a minha própria gramática. E é isso que dizer ao Tiago... Se calhar que as mulheres são interessadas em homens que consigam conjugar verbos. Não, se essa palavra não existe. Pensem em vocês. Mas calma. De novo, senão eu ia te contar isso até ao fim. Ele já tem a própria gramática dele. Ele não precisa disso. Pensem em vocês e tentem perceber como é que uma mulher se sente interessada em vocês. Quando perceberem isso, consegues-as. Consegues-as. Percebes? Esta palavra pode não soar bem. Pode nem sequer existir. Mas o Tiago tem a sua própria gramática. Lá está. E isto dá-lhe moral para dizer coisas como esta. Tipo... Tipo... Hoje em dia ninguém sabe argumentar. Hoje em dia ninguém sabe falar sequer. Ninguém sabe comunicar português fluente. E nas outras línguas é igual. É tudo tipo... Tipo... Não sabem falar? Se queres argumentar contra alguém, se queres dar um contra-argumento e vencer esse contra-argumento, tens de ter comunicação. Não vens com... Tipo... Tipo... Hoje em dia... Hoje em dia ninguém sabe comunicar português fluente. Se queres argumentar contra alguém, ou como as pessoas que não falam português fluente dizem argumentar com alguém, tens de aprender a comunicar. Aplica-te. Tu consegues-as. E quando o conseguires... Ações à escola, pois. E quando o conseguires, vais conseguir ser o tipo de gajo que o Tiago é. Eu sou o tipo de gajo que vai para a discoteca. Se há gajos, sim. Mas eu não vou sorrateiro. Eu vou em aberto. Estão lá quatro ou cinco, raparigas. Ah, mas não, p***o. Eu sei. Olha, estas estão abertas para negócio. Olá, meninas. Olha, eu acho que vocês a todas bastante giras. Qual é que me vai levar para a cama hoje? Eu não vou cá com sorrateirismos. É claro que eu estou na discoteca. Se vejo quatro ou cinco, estão ali a abanar. Como se não tivessem namorado. Eu não tenho culpa que tenham. Eu vou lá e vou sacar. Ah, é? Pau. O Tiago é um... Eu aprendi a ver. O Tiago é o tipo de gajo que vai para sacar gajas. E não vai sorrateiro. Ele vai em aberto. Ele identifica as fêmeas que estão a abanar os glúteos no meio da discoteca. E essas ele sabe logo que estão abertas para negócio. Há quem procura aquela placa a dizer aberto ou fechado? Ele não. Ele percebe que é por não abanar o glúteo. Quando eu e o Renato andamos aqui a abanar o glúteo... Também estamos abertos para negócio. Estou aberto a negócios. Portanto, cuidado. Eu estou à espera que entre um Tiago. A questão... A questão aqui é saber qual delas é que vai levar para a cama hoje. Exato. Portanto, o Tiago apresenta-se e depois elas glutem lá entre elas para ver quem é a sortuda que vai privar uma noite com ele. Ele não quer saber se tem ou não namorado, até porque se estão a abanar o rei Biosco estão a pedi-las, meus amigos. Ele não tem culpa. O Tiago... Exatamente. Estou uma... Uma fêmea a abanar-se. Quem é que... Bom. O Tiago vai lá e vai sacar mais nada. E depois ainda vêm algumas pessoas acusá-lo disto e daquilo. Há pessoas que acham que eu sou machista porque eu digo para as mulheres irem para a cozinha. Que disparado. Diz. Que disparado. O Tiago machista só prediz que as mulheres deviam ir para a cozinha. Nunca ouvi tamanha de vida. Como é que alguém consegue ouvir o Tiago a dizer isto e achar que ele é machista? Ele há com cada uma. Eu não digo para as mulheres irem para a cozinha. Eu digo que uma mulher, quando te ama a sério e tu és um homem de valor que luta todos os dias para dar e proteger a sua família, tu queres que a tua mulher, ao fim do dia, te cozinhe uma refeição quente. O gabuga, mim, Tiago. É que, para já, ele nem diz isso, não é? Lá na caverna, né? O que ele diz, o que ele diz é que se a mulher o ama a sério e tu és o homem de valor que lutas para lhe dar o sustento e a proteger, o mínimo, o mínimo, é que ela te cozinhe uma refeição, já nem peste para ela estar a banar os glúteos. O mínimo é que cozinha uma refeição quente. Até porque isto é um negócio, como ele diz. Ou será que vai ficar o dia inteiro na gruta, perdão, em casa, de perna traçada? Eu diria mais, Tiago. Tu queres, tu podes, tu mandas. E ela, se realmente te amar, vai fazê-lo com grado. Ela não vai fazê-lo obrigada. Ok? É assim que funciona. E se ela se sente obrigada a cozinhar-te das duas uma? Ela vai fazer com grado e dizer obrigado. Exatamente. Claro, se ela te amar, não só vai cozinhar para ti, como vai fazer e ainda vai gostar de o fazer. Ainda te vejo o dedo do pé grande. O dedo grande do pão. É que nojo, Filipe. Sei lá. Até te pede. É o que ele quiser. Até te pede, se pode cozinhar mais e mais para ti. Não vai fazer obrigada. Agora, se ela se sente obrigada a cozinhar-te, aí tens um problema. É porque não há nada na dispensa. Nem sequer uma lata de atum. E sendo a tua única proteína lá em casa, tens de ir-te para a panela. Nada como uma boa comunicação, como o Tiago disse ainda há pouco, não é? Das duas uma. Ou tu és um falhado que não luta pela tua vida, nem para lhe dar as melhores condições possíveis, ou então ela não te ama. É uma das duas. Nem mais. Só isto, só duas hipóteses, meus irmãos. Isto é claro como a água. Só duas hipóteses. Ou és falhado. Ou ela não te ama. E caso a relação acabe, Tiago, como é que as coisas funcionam? Todos nós sabemos que a primeira coisa que as mulheres fazem quando acabam uma relação é irem para sair à discoteca, envolverem-se com 5, 10 gajos numa semana e pronto. E pronto. Ah, e lá é assim, Tiago. Elas acabam a relação e vão logo enrolar-se com outros. Mas porquê é que eu nunca sei qual é o sítio onde as mulheres que acabaram uma relação vão sair? Não é para mim, é para um amigo. Enquanto um homem, tu não consegues fazer isso. Porque a menos que sejas, que tenhas atributos físicos acima da média, nenhuma mulher te vai querer assim. Pois, um homem não consegue ir logo enrolar-se com este e aquele. E porquê? Porque és feio como uma bota da tropa e estandes de lado. É mesmo. Mas o Tiago... Hã? O Tiago, é... Não vou julgar o Tiago. Mas o Tiago tem a solução, meus amigos. Que daqui a um ano, ela vai estar exatamente na mesma posição. Igual, sem fazer nada. Porque é uma mulher. Elas não trabalham nelas próprias como um homem trabalha nele próprio. Quanto mais flexões fizeres por dia, quanto mais tempo, mais horas passares a treinar-se o teu corpo, mais forte vais ficar, mais atraente vais ficar, mais mulheres te vão querer. Não fiques assim, Filipe. Inspirador. A verdade é como o azeite. Vem ser vó de cima. Filipe, desculpa. Fazer flexões. Tens de treinar o teu corpo e ficares mais atraente. Para mais mulheres te quererem. Elas não fazem nada. Elas não trabalham nelas como um homem trabalha nele próprio. E mais, a vingança delas é muito, muito básica. A vingança dela vai ser se ir à noite, saltar para cima de 5 ou 10, bomba, bomba, bomba. Bumba, bomba, bomba. E é por isso que tu vais ser uma melhor versão de ti próprio. Já ela... E sabes onde é que ela vai estar? Deprimente. Sabes onde é que ela vai estar? Deprimente. Oh, Tiago, isso não vai ser onde ela vai estar. Quanto muito vai ser, como ela vai estar. E mesmo aí a resposta seria deprimida e não deprimente. Não esperava isto o autor de frases tão sábias como esta. Percebe que a melhor luta é aquela que é evitada. Se tu evitares a luta, não precisas de lutar. Se evitares a luta, não precisas de lutar. Tal como se evitares o trabalho, não precisas de trabalhar. Ora bem. E se evitares a escola, ficas como o Tiago. Filipe, Renato, vocês são mais café ou charuto? Café. Posso juntar as duas? Opa! Temos aqui capitalista, o senhor do monopólio está aqui. Não, não. Café ou charuto? Eu nunca fomei um charuto na vida. Vocês perguntam. Porquê que eu comprei um charuto? E porquê que eu fomei um charuto? Se é caro. Porquê, Tiago? Porquê? Porquê? Ora, aí é que está. Porque é mais caro. Vocês não bebem café todos os dias? Ah, tenho que chutar dinheiro para comprar cafezinho. Cafés? 60 cêntimos ou 1 euro? Isso é dinheiro para vocês? Para mim é cêntimos, é moedinhas, é... Que a gente encontra em todo lado. Isso é dinheiro fácil. Ele compra charutos porque são caros. Ele nem gosta. Mas como é caro, o Tiago compra. A droga também é cara. Ele lá quer café. Ele cospe no café. Isso é fácil. Isso é fácil, não é para o Tiago. Difícil. Isso é que interessa. Fome um charuto porque eu não sou p***i como vocês. Vocês trabalham 8 horas, temos o mesmo emprego. Depois chegam, tenho que beber um cafezinho. P***is. Bom, eu não sei o que mais vos diga. Paz à alma do intelecto de Tiago. E seja o que Deus quiser.